E nós estamos na Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o consumo no Brasil aumentou 43% nos últimos 10 anos. O problema é que o vício da bebida tem mudado a vida de muitos idosos na região. Eles estão nos bares, nas ruas, nas esquinas. Sucumbiram ao álcool e tornaram-se vítimas da indiferença. Idosos que tiveram a história manchada por uma doença, o alcoolismo. Caminhoneiro por mais de 30 anos, Ricardo conquistou a vida na boleia do caminhão e perdeu tudo no fundo do copo. Perdi até a minha carteira de motorista. Perdi sim, não quiseram mais revalidar. Trombei com o caminhão uma vez e o resultado da pinga. Mulher eu perdi também. O álcool é uma doença, já foi comprovado que ele é uma doença, não tem como, não tem cura. Depende mais do usuário do que qualquer tratamento. Então o usuário precisa se conscientizar que ele precisa de ajuda. Ao mesmo tempo que falta consciência da pessoa em aceitar a dependência do álcool, faltam políticas de combate ao uso. Quando existem campanhas, são direcionadas aos jovens. O idoso alcoólatra torna-se praticamente invisível. Prova disso é que pela primeira vez no país, um estudo foi realizado para verificar o nível de alcoolismo entre pessoas maiores de 60 anos. Os resultados são preocupantes. O levantamento inédito feito pelo Datafolha mostrou que no Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 homens idosos bebe todos os dias, o que corresponde a 9% da faixa etária. O percentual é 5 vezes a média de todo o país que tem 2%. E o dobro do percentual referente aos dependentes de álcool em todas as idades, com 4%. Com a idade, o metabolismo fica mais lento e o corpo tem mais dificuldades de processar o álcool. O idoso vai bebendo e o álcool permanece no organismo. Ele bebe mais e o nível de álcool se acumula. Por isso, os esquecimentos, a demência e até mesmo a perda de sentidos. O uso abusivo do álcool faz até com que o idoso entre em coma alcoólico já nas primeiras doses. O alcoolismo do idoso causa grande impacto no sistema nervoso, cardiovascular, circulatório e gastrointestinal. Na hora de ingerir uma latinha, por exemplo, de bebida alcoólica, uma latinha de cerveja, por exemplo, o metabolismo está adaptado para receber aquela latinha de cerveja. No idoso, aquela latinha de cerveja, por exemplo, equivale a 3, 4, às vezes 5 latinhas. Os copos mudam, mas as histórias são sempre parecidas. Quase todos os moradores dessa casa de repouso em Arasatuba tiveram problemas com o álcool desde a juventude. A maioria carrega no corpo as marcas da dependência. Todos têm uma história triste, muitas vezes de total abandono, mas aqui são levados a encontrar motivos para superarem o passado. Ele precisa de uma ajuda familiar. O familiar é uma ajuda muito importante, porque quando você tem algo na família que acredita que você pode sair daquele comportamento, você cria mais força. Encontramos José na lavanderia, o lugar preferido dele na casa. Livre do álcool há 10 anos, foi lavando roupas e ele conseguiu se reencontrar. Lavar roupas, eu lavo brincando, ouvindo música o dia inteiro e trabalhando, contente, cantando. Trabalho contente toda a vida, não tem nova vida, nossa, só alegria. José representa a superação, a alegria de quem deixou para trás uma vida de dependência total do álcool. Retomar as rédeas da vida e reescrever a própria história é possível. E não importa a idade, basta dar o primeiro passo. Hoje é vida nova, tudo passou para trás, acabou para mim, acabou, morreu. Hoje é tudo novo. Tudo novo.